Oi família linda! Antes de iniciar o vlog no canal, nosso primeiro vlog do ano, quero aqui desejar, gente, peço perdão primeiramente para ela, Silvana Cavalieri, Silvaninha, minha princesa linda, ela fez aniversário dia 25 de dezembro e eu me esqueci, correria, me esqueci, ela me falou já há um tempinho, anotei, mas me perdoa Silvaninha. Aí agora aqui, não olhando as coisas, né, eu ouvi, olha, perdão, mas quero te desejar um feliz aniversário, nunca atrasado, né, quero te desejar a você bênçãos do Senhor para a sua vida, a sua família, que o Senhor derrame bênçãos espirituais dos céus, muita saúde, paz, alegria, né, que você possa viver mais anos e anos e muito mais anos de vida, tá, Florzinha? Amo a sua vida, sou muito grata a Deus por ter colocado você na minha vida, muito obrigada pelas palavras, que sempre me dão de apoio, de carinho, né, de incentivo, as palavras que você me envia, né, que você manda pra mim, por mensagem, é como combustível, e sempre na hora certa, muito obrigada por não me deixar desistir, eu amo você demais, tá bom? Não é só uma escrita, é uma amiga, né, como fosse a família, assim, sabe, eu amo cada um de vocês, vocês todas são especiais pra mim, eu amo demais, pois são minhas florzinhas, tá, Silvaninha? Muito obrigada pelo carinho, me perdoa, tá, mas parabéns, muitos anos de vida e te amo! Família, quero aqui iniciar um vlog no canal, primeiro vlog do ano, né, mostrando minha comidinha de hoje, meu almocinho, né, pós ano novo, pós festas, né, gente do céu! Quero muito feijãozinho, então vamos fazer, né, um feijãozinho gostoso! Bom dia, família, tudo bem? Como que foi aí o ano novo de vocês, o feijado de ontem, né, dia primeiro, hoje é dia 2, segunda-feira, inclusive hoje é aniversário do meu filho mais velho, né, meu primogênito, faz 22 anos hoje, te amo, filho! Comentem muito aí já, fez aniversário, Douglas, desde já, obrigada, família! Então, como é que foi aí o feriado de vocês, foi bom aqui, tranquilo, enterramos os ossos ontem e hoje, e agora, família, vou fazer aqui um feijãozinho, porque eu sinto falta de feijão! Esse dia, né, dia do novo, igual o Natal, não comi feijão, então, assim, faz falta! Aí, eu vou cozinhar aqui o feijãozinho, eu gosto de colocar no feijão sempre uma coisinha, quando tem, né, ou quando eu posso comprar! No caso de hoje, é o que eu tenho! Então, acompanha aí, tá, vou fazer aqui uma comidinha bem gostosinha, tá bom? Eu não quero deixar vocês sem vídeo, eu não quero, então, me acompanha aí, espero muito que gostem! E aí, vai deixar um instante like, por favor, inscreva-se no canal, se não for inscrito, ative o sininho, compartilhe bastante, compartilhe com o vizinho, com a amiga, com o irmão, com a irmã, com o filho, com todo mundo, tá bom? E me siga no Instagram, bora, bora! Agora, pra começar aqui, família, o feijão, eu tenho aqui calabresa, né, linguiça calabresa, e bacon, cortadinho, né, pra sindicada, cortadinhos! E vou botar já pra dourar aqui, a panela, né, o feijão já está de molho, Começou a dourar, já aqui, a linguiça e o bacon, bacon, me contem aí, como vocês fazem feijão, de costume! Coloquei um pouquinho de cebola picada, dá um gostinho! Colocando agora, olha, os pedacinhos que guardei, né, de dobradinha, que eu fiz aquele dia, no chupadinho, aí deixei os pedacinhos pra colocar no feijão, que eu amo, é uma delícia! Gente, olha, algumas pessoas falam que eu sou doida, ai, meu Deus do céu, eu gosto, eu gosto, é muito bom! Mocococono, feijão, também é bom, ai, gente, coisa de jo! Um cheirinho já aqui, sério, um cheirinho surreal de bom! Feijãozinho da casa, passa a passa, hein! Filha, ralei aqui um dente de alho, tá bem douradinho agora, né, e vou colocar agora o feijão, Jô, isso aí é o tempero do feijão já? Não, não é não, dava vim o tempero mesmo, né, normal, tá? Só que vamos dizer que é um pré-tempero, né, pra dar um gosto, né, no feijão, durante o cozimento dele, entendeu? Já estava de molho, botei de molho de manhã, né, cedinho, quando acordei, Deixei um pouquinho, colocar um pouquinho também de sal, só um pouquinho, né, por causa da calabresa, que tem sal, né, bacon, Então, só um pouquinho de sal mesmo. Ó, coloquei uma colherzinha de sal, agora a água. Olha aí, gente, coloquei já a água, né, certinho, coloquei duas folhas de coentro, agora é a história de cozinhar. E depois do almoço também, vamos ter hoje, eu vou almoçar sozinha, né, porque o Maicon, o Breno e o Bruno estão trabalhando. Olha, vou comer aqui feijão fradinho, tá, que sobrou, tá, do ano novo, a Nani que fez, gente, tá bem temperado, tá, uma delícia, uma delícia, muito bom. Também sobrou ainda maionese, deixei um pouco, da Lidiane maionese, jantamos ontem também lá, e dá até maionese. Olha aqui, que Jamile fez, minha nora, namorada do Maicon, olha, gente, pra ver, que delícia. Olha aqui a pirex grande que ela fez, é o maior pirex, olha aqui, bem molhadinho. Gente, que delícia! Vou começar aqui a socar o alho, né, pra poder temperar o feijão, soquei o alho e vou colocar um pouquinho de cebola. Ó, cebola, né, alho, pouquinho de pimenta do reino, com cominho, eu amo, gente, feijãozinho assim, com pimenta do reino. Agora é só esperar o feijão ficar pronto. Olha o feijão, gente, cozidinho, delícia, delícia, cheirinho muito bom. E aqui, o alho já está aqui dourando. Agora, né, pra temperar. Tá bem douradinho o alho. Olha a cebola. Delicinha, delicinha, delicinha. Ó, hum, servidas a comer. Um feijãozinho fresquinho na casa de Jô, hein? Podem vir, família. Serão bem recebidas. Sintam aí o cheirinho do alho e cebola dourando e feijãozinho sendo temperado. Sintam aí o cheiro. Ó, prontinho. Temperadinho. Agora, deixa ferver um pouquinho. Deixei agora o arroz no fogo e vim aqui, olha, de montar a árvore de Natal. Tirei a pisca-pisca, enrolei assim, olha, né? Isso aqui é um... Uma base, né, de filtro. Só tem a parte de baixo, né? Aqui é o pezinho dele. Aqui é a tampa. Olha, só tem essa parte de baixo só. E vou utilizar, pra poder usar planta. Plantar. Vou fazer um furo aqui embaixo. E vou plantar. Ficar um vaso lindo. Minha amiga Nani que me deu, né? Antes dela ir embora. É porque não tem a parte de cima dele, entendeu? Só de baixo. Aí eu vou usar pra planta. O dia hoje, gente, tá bem quente, olha. Olha a bola de fogo linda. Solzão maravilhoso. Está ventando. Assim fica fresquinho, graças a Deus. Olha como o coqueiro balança, né? Os coqueiros. Está muito bom o clima hoje. Está um clima de praia. Solzão. Olha. Eita, dia abençoado. Arroz pronto. Branquinho. Ó. Maravilhoso. Gente, olha isso aqui. Olha isso. Feijãozinho, arrozinho fresquinho. Tá muito bom. Maravilha. Hora de almoçar. Servidos? Podem vir. Está muito calor, como eu mostrei vocês aí agora. Está muito, muito quente. Está ventando, mas querida de casa. Está abafado pra caramba. Vou almoçar aqui, olha. Botei maionese. Jô, cadê a mistura? Para que a mistura, meu povo? Para que? Para que? Feijãozinho fresquinho com calabresa bacon dobradinha. Maionese. Feijão fradinho, que eu amo. Olha aqui. Olha que mistura. Está ótimo demais. É um banquete. Glória a Deus por isso. Ó. K2O. Está com gás. Está bem durinho ainda. Binatal, sim. Eles bebem refrigerante. Eu não bebo, né? Graças a Deus. E é isso, né? Vamos almoçar. Está muito gostoso. Está muito mesmo. Fresquinho. Tudo fresquinho, temperadinho. Muito bom. Estou aqui a descansar o almoço. Muito obrigada, família, pela companhia de cada um de vocês, tá bom? Eu amo muito, muito, muito cada um de vocês, tá? Até o próximo vlog. Tchau, tchau.